Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Com certeza você conhece a música Volte Amor Música essa que fez um grande sucesso no início dos anos 2000 Mas continua estourada até os dias atuais Mas você sabe como é que está o compositor dessa música? Será que ele mudou de vida? Se você quer saber disso tudo, fique neste vídeo até o final Que eu vou falar tudo que você precisa saber Mas antes de pedir ao conteúdo, eu gosto de pedir para você que está chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Pois é rapaziada, sem sombras de dúvidas, se teve uma música que fez um grande sucesso no início dos anos 2000 Foi a faixa Volte Amor Música essa que fez um sucesso gigantesco em todo o cenário baiano E diga-se de passagem que em todo o cenário nordestino na voz de Tayroni Posteriormente ela ganhou todo o cenário nacional na voz de Leonardo A música em questão é essa que eu deixei para vocês anteriormente Mas você tem curiosidade em saber o que é que realmente aconteceu com o compositor dessa música? Será que ele mudou de vida? O que é que realmente vem acontecendo com ele até o presente momento? Se você é uma pessoa que tem essa curiosidade É melhor você ficar nesse vídeo até o final que eu vou falar tudo para você Do início até o final da história por trás dessa música Pois é rapaziada, voltando ao início Essa música fez um grande sucesso na voz de Tayroni Tayroni sem sombras de dúvidas O seu nome apareceu para todo o cenário nordestino através dessa música Mas para você que não sabe também, o compositor dessa música é Valdomio Lima Você conhecia ele? Pois é, Valdomio Lima ele também é cantor E essa música precisamente, ele foi o primeiro intérprete Na época ele gravou entre os anos de 2003 para 2004 Nessa época aí, ele também fazia parte do mesmo escritório de Tayroni E como Tayroni já havia embalado ali com algumas músicas O escritório foi lá e falou para Valdomio, para Tayroni ir lá e gravar a canção E assim Tayroni fez Na época essa música estourou em sua voz Fazendo com que Tayroni fosse realmente ali revelado para todo o cenário nordestino Antes dessa música ele era conhecido na Bahia Mas não em todo o Nordeste Através dela as pessoas lhe conheceram O sucesso dessa música na voz de Tayroni foi tanto Que na sequência o cantor Leonardo, na época também estourado Como ele é até os dias atuais Acabou regravando E na voz de Leonardo ela fez um grande sucesso E até o presente momento muitas pessoas pensam até o contrário Que essa música primeiro foi gravada com Leonardo E na sequência por Tayroni Mas não, olha só o sucesso dessa faixa Primeiro Tayroni foi lá, gravou e na sequência Leonardo Dá para acreditar que uma música no início dos anos 2000 E estourou de uma maneira gigantesca na voz de um cantor de Arrocha Para um cantor sertanejo da altura de Leonardo Ir lá e regravar É isso que eu falo Que até o presente momento muitos cantores pegam música do sertanejo E traz para Arrocha Mas tem como fazer isso Gravar uma música no Arrocha e estourar E muito pelo contrário Os cantores sertanejos virem de lá para cá E pegar as músicas do Arrocha E uma coisa que vale muito a pena ressaltar Que isso foi tudo articulado Já que Tayroni vinha de um crescimento muito bom Ele precisava de uma música inédita para se destacar Foi aí que veio a faixa Volte Amor E como eu falei para vocês anteriormente Voltando ao compositor da música O nome dele é Valdomio Lima Valdomio, ele é cantor de Seresta Canta até os dias atuais Eis a pergunta Será que Valdomio conseguiu mudar de vida? Mas primeiramente para essa música Ganhar tanta força nos dias atuais Tem que ter uma pessoa que diga-se de passagem Que é o terceiro ou quarto Mas ele é um dos protagonistas Que no caso é Tarcísio Sax O que acontece? Na pandemia, Tarcísio Sax Ele foi lá e fez o sol dessa música Que viralizou nas redes sociais Sendo copiado por diversos outros artistas Até o presente momento Pois é, com certeza na época da pandemia Ali em 2020 Meados de 2020 Você viu esse solo em algum lugar E Valdomio Como eu citei anteriormente Entrei em contato com ele Conversei Ele falou que essa música Não deixou ele milionário, milionário Mas foi uma música que fez Realmente ele mudar de vida Veja o áudio que ele mandou Mudar de vida em si Não Não consegui mudar Mas melhora, né? Melhora Poderia ter mudado de vida Se tivesse estourado comigo A música aí Eu acho que o salto ia ser maior Mas estou satisfeito Com o retorno que ela me deu Que ela está me dando E a maior satisfação é ser reconhecido Como compositor da música Volta e Amor Outra coisa que vale muito a pena Nós ressaltarmos nesse vídeo Que Valdomio Ele é compositor de outras músicas Que fizeram sucesso também Na voz de Taironi Como por exemplo A faixa Essa mulher não presta Outras músicas também Que é composição de Valdomio Só que com o compositor Roberto Coelho É a faixa Pompompiri E Mulher Gato Que fez sucesso na voz de Raí Saia Rodada E de Natália Calazans Na época em que eles cantavam Na banda Saia Rodada Pois é rapaziada Este é Valdomio Lima Um dos maiores compositores Diga-se de passagem Da música baiana E que merece Um respeito De todos aqueles Que gostam do Arrocha Gostam do forró Que como por exemplo A música Pompompirim Fez um grande sucesso No forró Tem que respeitar Um cara como esse E na minha humilde opinião Ele deveria ter mais Espaço na mídia Pelo aquilo Que ele representa Mas e você? Deixe aqui embaixo Nos comentários Se você já conhecia Valdomio Lima Eu vou estar deixando As redes sociais dele aqui Caso você queira ir lá Tirar alguma dúvida com ele Conversar um pouco Para saber mais Sobre esse clássico Da música baiana Da música nacional em si Enfim rapaziada Este foi o vídeo de hoje Falando sobre essa música Eu espero que você tenha gostado Se você gostou Deixe aqui embaixo Nos comentários A sua opinião Um abraço E até qualquer momento Tchau Tchau